Caixa Ah, Vilma, para com isso. Seu marido é um grande executivo, você pode pagar. Cartão! Babá! Babá! Não! Babá! Não vou se pôr. Cavalheiros, por favor, não posso endossar tal reforma se isso significa despedir os operários. Alguns estão aqui desde o início dos tempos. E se eu quadruplicar o seu lucro? Eu endosso. Estava dizendo. Desculpe o atraso. O carro quebrou. Eu despeitei um prego. Obrigado por dividires conosco, Sr. Flagstone. Podemos continuar? Sr. Pedregulho, cavalheiros, eu tenho uma visão. Enquanto nossos competidores estão atolados na idade da pedra, eu lhes dou o futuro. Pedregulho e companhia vão revolucionar a indústria de construção oferecendo casinhas simples, descartáveis e que jamais serão quitadas. Acham impossível? Deixem-me demonstrar. Através do milagre do poder geotérmico, o material bruto é elevado a este segundo estágio, onde nosso cinturão de transporte a vapor carrega... Vapor? Ele é maluco! Cinturão de transporte a vapor carrega o produto para ser montado, limpo, inspecionado e entregue. É consumidores exclusivos no mundo todo.